Música O projeto que trata da colocação de câmeras em viaturas e nos uniformes de policiais civis e militares foi discutido nesta sexta-feira na audiência pública da comissão do cumpra-se da alerje A proposta que deve ir a votação no plenário nos próximos dias recebeu sugestões que podem ajudar a aprimorar o texto Representantes da segurança pública anunciaram que o governo já está em processo de compra de mais de 21 mil câmeras que serão distribuídas por órgãos como as Polícias Civil e Militar, Detro, Operação Lei Seca, Detran, Bombeiros, INEA e Secretaria de Fazenda Uma das questões mais importantes para os participantes da reunião diz respeito ao tempo de armazenamento dos registros das câmeras A expectativa da Polícia Militar é conservar as imagens não relevantes por 60 dias e as imagens relevantes por um ano Como é inviável manter os registros de todos os equipamentos por longos períodos surgiram propostas para que esse tempo seja maior Por exemplo, no caso de operações, ações em que haja letalidade e sempre que houver registros de ocorrência Em toda operação que haja letalidade é preciso que haja uma gravação mais extensa Havendo letalidade, esse é um dos critérios Evidentemente os acadêmicos aqui presentes podem apresentar diversos outros Mas um básico é que se há letalidade necessariamente é preciso guardar por mais tempo esse registro E sabendo que é preciso também pensar nessas formas Garantir o acionamento dessas câmeras a serem compradas Que seja automático, não seja permitido o desligamento voluntário pelo próprio agente Que haja um compartilhamento desses dados Um compartilhamento para que os órgãos de controle Inclusive dentro da lei de transparência, acesso à informação Aqueles que assim solicitarem Para que seja vislumbrada a legalidade e a proporcionalidade de todas as ações E que, reforçando uma fala do senhor deputado E que sejam utilizados no treinamento dos agentes Essas filmagens que vão capacitar e vão permitir Um aprimoramento das atividades de segurança do Estado Representantes de organizações da sociedade civil afirmaram que os equipamentos Podem prevenir mortes desnecessárias e de inocentes Bárbara Fernandes, diretora de tecnologia do Instituto Igarapé Mostrou dados sobre a melhora nos números em abordagens policiais em Santa Catarina Após o início do monitoramento pelas câmeras Segundo o deputado Carlos Mink, a reunião mostrou também Que as imagens podem ajudar a proteger os próprios policiais Contra falsas acusações e a aprimorar as operações das forças de segurança E houve uma concordância sobre a modificação dos prazos de armazenamento da imagem O acesso do MP e da defensoria A importância das famílias terem também acesso através de ofício E a abrangência não só em operações Mas no patrulhamento do dia a dia Como é o caso do segurança presente Que não faz operações, faz o patrulhamento A CCJ tem que fazer um parecer sobre as emendas Através de sub-emendas Incorporando o grande acordo que foi feito nessa audiência E o governador se compromete a sancionar Vamos em frente Através de sub-emendas 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 Através de sub-emendas